Gente, vamos aqui para fazer um vídeo, para realizar um gelador, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E assim, ela está aqui assim, está muito complicado, muito duro, olha aqui, ela está até pulando, até pulando, até pulando Ai, gente, tá muito de novo. César, tá com gelando. Olha aí. Tá com o vídeo. Gente, esse vídeo não vai ser de cá, querida. Não sei. Tá com um pouquinho quente. A próxima é essa daqui, gente. Muito bonitinha. Olha aqui. Tá. Tá com o vídeo, gente, tá com o vídeo sentado. Olha aqui. Nossa. Gente, olha aqui, gente, tá com o vídeo sentado. É, cruza um pouquinho. Tô indo para a sua. Essa é a sua. Tem com a sua. Pulando. E o que? Se pulando. Tem, 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 tem. o e 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